Mas vamos para o grupo. Não, 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 ainda não. Tem que ir ao grupo primeiro. Aliás, tem que ir ao Youtube primeiro. E o áudio? O áudio, será que eles vão ouvir a nossa conversa? Sim, sim, sim. Porque da última vez que a gente... Sim, que eu lembro que teve uma bronca. Tá dando vocês a favor. Tá pronto. Partilha isso no grupo então, Rafa. Anda, caralho. Ajuda o pessoal. A gente já tá voando a cozinha tábua. Tu és o mestre da sala. Faz aí o merchandising. Pronto, está lá. Agora o que põe? No story? Ou qual é o que põe? Joga essa história para começar aos poucos. Que a seguir esse Arcade e Versus e o Crassus é para quando nós já sabemos jogar bem. Ok, ok. Como é que é o link? No Youtube. O Rafa tá mamando? Pô, não tô conseguindo, pô. Por quê? Você tá no Youtube, é? Tá, 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 tá. Você tá na tua página, não é? É. É. É, pá, eu já tô aqui, aí. Se vocês não tem, já manda. Manda às vezes. Manda aqui. Acho que isso é uma rapa com vocês, cara. Né... O que é que é? Já tá, já tá, Rafa, bom trabalho, já tá, Rafa, já tá, já tá, Rafa. Vamos embora então, quem é o condutor? Deve ser o Nelson, não tem isso? Deve ser. Então, conduza aí o food truck. Quer dizer que o nome deste é o Throne Room, certo? Sim, é onde o rei está, o rei da atalha. Bah, vamos lá. 3 estrelas, caralho, tem que ser 400 pontinhos. Papi, vamos. Já tá a entrar. Sashimi, Sashimi. Sashimi é peixe cru. Ok. É uma da faça. Tá, caralho. Gente, tá pra pita, quem é o seu, eu sou de caralho. Eu sou o chênio, bye. Tapei, vai andar. Tapei, vai, já tá lá, Stefan, leva esse caralho, já. Olha, mas isso não é a ordem, isso não é a ordem. Eu só tô a preparar, leva o do Nelson. A ordem tá lá em cima, Stefan. Eu vou te ensinar a cozinhar, seu caralho. Eu vou te ensinar a cozinhar, seu caralho. Leve esse, leve esse, caralho. Olha ali pra cima. Dá um feixe. Pronto, já tá. Agora leva essa, agora leva essa. Não vou levar não. Essa aí, essa aí. Pega essa. Dá, dá-me esse caralho. Esse é todo, caralho. Eu vou comprar isso aqui. Põe, 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 já tem mais um para esse. Qual é tão, caralho? Cai no chão, caralho. Lá vai, já tem mais um para esse, caralho. Lá vai, velho. Sai, põe, põe. Ah, dá-me. Pega. Pega, pega, Stefan. Não, não, não. Descarado. Ah, vai, vai. E aí, Stefan. Ah, sim, agora vai. Onde, onde, quem é que tá lavando prato? Aqui, Stefan. Não, esse nível não tem pra lavar prato. Acho que é mesmo um produtório, só mesmo pra... Agora é de dois peixes. Eu já vou começar num camarão, por exemplo. Ou não. Camarão? Não tá tudo, caralho. Isso não é camarão. Vai ver? Não sei. Isso é um peixe vermelho. Parece um camarão. Não sei. Não sei o que eu comendo. Ai, ô, caralho. Léo, mas isso não parece um camarão? Uma coisa vermelha. É só o mal, velho. Ai, caralho. Por acaso, parece um camarão. É só o mal e a trunca, velho, velho. Mas camarão nas... Camarão nas... Como esse é sashimi, caralho. Eu sei. Eu sei. Esse é aquele sprumão. Eu sei que eu fiz em casa e ficou bom. Segado, eu trouxe o prato. Ah, sasagado. Dá-me na ação. Pega essa cama. Pega uma prática, caralho. Faça o prato vazio. Ah, seu prato vazio. Tá pra prática? Não. Ficou por no chão. Olha o soma pro chão. Tá bom. Pega aí, não. Não, não. Não leves isso ainda, sasagado. Não leves isso. Ah, sasagado. Não leves isso. Olha pras ordens, caralho. Ah, sasagado. Ah, sasagado. Ah, sasagado. Camarão, camarão. Camarão. Tá aqui. Uma caralhada. Fala pra você na mesa. Tá aí, tem outro camarão ali. Eu levo isso. Tá calado pra ti. Vê, um gajo só fez 900 pontos. E quanto é que é que tu fosse fazer? Era 400. Mas tá, foi bom, caralho. Mas tá, foi bom, caralho. É safado que eu fiz. Mas... Stefan, tu és o chefe. Tens que olhar pras ordens, caralho. Não gajo põe o prato. Ah, rapaz. É que eu ia mandar comida pra rua, caralho. Estás a mandar comida para os clientes que ainda nem chegaram. Vai mandar comida pra rua e acabou. Os clientes ainda não chegaram, mas já tinham comida na mesa. Ah, não? Isso a gente chama 3 set. Exatamente. 3 set na mesa. Isso é o diferencial, Nelson. Nós somos o Uber do restaurante. Estamos a inovar o mercado. E agora, o que é isto? É o de comer. Isto é 460. Tá bom. Papita. Vamos embora. Olha, o nosso colega Mario parece que está vendo o vídeo que ele mandou no grupo uns carinhas a rire. Não, uns carinhas a rire que mandou seguir a ressaltar naquela cena. Ah, ok. Mario. Ah, talvez, talvez. O Ricardinho que mandou. O Ricardinho que mandou. O Ricardinho que mandou. O Ricardinho que está vendo. O Ricardinho que está vendo. O Ricardinho que está vendo. O Ricardinho. O Ricardinho. O Ricardinho. Agora, vai. Sushi, sushi. Sushi. Faça o sushi. Eu estou a pôr as ervas nos meus pratos todos. Eu vou pôr arroz. Eu estou no arroz. Não tenho medo. Por aqui. O Ricardinho. A pariu. Está ruido. Eu me senti. Eu me senti. Que patisfeira? Eu me senti. Eu me senti. Que patisfeira? Que patisfeira não eu. Peraí. Pega ai. Rapidamente. Eu fui. Tu te guardas todo esse carinha? Põe a erva. Põe a erva. Põe a erva. Põe uma poste. Põe a erva. Põe a erva. Põe o arroz, piquem o peixe, piquem o caralho do peixe! Ah, preciso que é o peixe, e para conseguir saber... Ah, espera, a gente tem jogo melhor do primeiro. Esse sacana, esse sacana, já tá cozido? Onde é que eu tá? Estamos perto todos, eu sou uma máquina. Onde é que tá o... onde é que tá a pata? Já tá ali um prutensei, sacana, leva essa merda. Mas antes, já tem duas a seri. Onde? Rapaz, a lei, a lei, caralho. Tás a jogar o arroz pôs canso sacana? A lei, um tacheta, sua boca. Ah, já vou lá botar. E tem arroz no chão, ajuda, leva isso mesmo, aproveite aí. Se não se der até fora. Piquem o peixe, piquem o peixe. Piquem o peixe, piquem o peixe. Já tá, já tá, já tá aqui eu, deitar erva no lixo. Eu tô cozinhando arroz. Caralho, ambo, caralho. Já faz, não tem mais panelas pra arroz, seu caralho. Não tem... Não tem... Peixe, peixe, olha aqui esses dois nossos aqui. Não tem mais panelas. E já tá, olha a peixe que tem aqui, caralho. É só vocês empratarem agora. Prontos. Mais um peixinho aqui. Querem que ele lave pratos? Nem sequer tem pratos pra lavar, caralho. Não, acho que esse mapa não é ainda. Quem quer fazer esse prato errado? Não tá errado. Falta planta. Falta planta. Falta planta. Falta planta. Onde é que tá seaweed? Tá aqui. Tá aí, tu... Tu... Tu colocares o arroz em cima do seaweed. Não, mas era preciso de um prato agora e não tem prato. Tá aqui. Vai lá. Olha que isso vai pegar logo, caralho! Mas o que é que é isto? Isto o pessoal pode entrar dentro da cozinha há 100 semanas menos, caralho. Mas é assim, caralho. Mas é assim, caralho. Ok, seaweed. Ah, caralho. Seaweed aqui. Tem um prato aqui no chão, caralho. Quem é que pôs esse prato aí no chão, caralho? Não foi aí, caralho. Eu já tô quase pronto, velho. Tá pronto. Estou levando. Estou dando conta. Ei, tá bom. Eles não viram nada. Vá. Pratos. Stefan, o arroz nem sequer tá cozido. Stefan, não deixa o arroz na cozinha. O arroz não quer tá cozido aqui, caralho. Vê. Ok, velho, sai de frente, foda-se. Pronto. Já tenho aqui um prato. Oh, caralho. Que isso vai pegar lobo, caralho. Eu preciso arroz e fecha aqui, caralho. Já tá. Olha que são arroz. Vai, eu preciso uma ervenha. Eu preciso uma ervenha, caralho. Prontos. Já tá. Segue-a. Pratos, pratos. Ah, que são dois pratos. Já acabou. Vamos ver. 856. Isso não foi que é bom. Não está ruim ali. Eu dei para as três igual. Não, não. Já peguei. Não, não. P***, quer dizer que um gajo tem cozinhar o arroz. Olha... Ah tá, isso não é arrozinho. Não, não. Vais comê-lo cru? Vais comê-lo cru? Talvez sacana. Caralho vai ficar. Já tá a pôr do arroz lá. Estamos a pôr o arroz na... Na faca. Espírito. Isto é que é? Bem, este é... É 340 estrelinhas. Vamos ver o que é ou como é. Tem dois comentários. Deixa eu ver quais são os comentários que tem aqui. Quem é que escreveu, pá? É sushi, mas também podemos fazer sushi. Olha, o que eu tenho que tá a dizer. Sashimi, caralho. O de vermelho tá a trabalhar bem. Quem eu gosto de vermelho, caralho. Sou eu? Obrigado. Vê, caralho, tu tens muito bom gosto. F***. Ok, o que é que é pra fazer aqui? Vamos, é sashimi. Ok, eu vou por seaweed nos platos. Ok, e pique o peixe, caralho. Exato. E pique o camarão. E vocês a seguir é só levantar e andar. Ok. Eu vou por seaweed nos platos. Sim, eu já dei uma coisa no chão. Agora só... Aguenta, sacana. Aguenta. Aguenta. E pique deste lado e jogue para este lado. E pique o jogo. Vai, aguenta, caralho. Rapaz, tem calma nisso agora. O requer tem que tá a perguntar quem é o de vermelho. É o... é o Brasileiro. Os... Perde e sou o Azul. Oh, caralho. Mas... Calma nisso. Não, 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 não. Isto não pode parar, caralho. Joga uma roxa, Nelson. Joga uma roxa. Joga uma roxa. Ok. Aguenta. Oh, sai da frente. Aguenta, caralho. Dá-lhe, dá-lhe mais a roxa, caralho. Aguenta. O que que falta aqui? O que que falta aqui? O que que falta aqui? Já tá bom, tá bom, tá bom. Pega o camarão agora. Pega o camarão agora. Já tá pronto. Pega o camarão. Olha aqui o camarão, caralho. Vai, caralho. Olha aqui o camarão, caralho. Vai, caralho. A página não foi... Está no balcão. Após a ordem de que é só camarão. Envie essa merda que já tá pronto, caralho. É isso. Não posso, mas quer cortar esse, caralho. Corta o camarão, caralho. Entende agora o camarão inteiro. Aguenta, caralho. Ô, o brasileiro azul, caralho. Deve ter sido a neta dele que foi abaixo. Vai, este já tem algum prato pronto, caralho. Não sei o que vocês estão fazendo aqui. Ui, caralho. Já veio errado. Não, a gente tem que fazer sushi. A gente tem que fazer sushi. Onde é que tá o cucumber, caralho? Nem conta essa merda. Qual cucumber, caralho? Tá no meu barco. Tem cucumber, sim. Tem vegans. Olha pras ordens. Ah, caralho. Nem sequer tinha reparado. Por isso, você pode mais jogar aí... Salmão, se nem sequer... Se nem sequer tá confiado. Ah, porque eu só quero ideia, caralho. Nossa, dá bom prato. Pega. É. Agora não sei como é que eu me junto ao teu jogo. Já que eu vejo que a merda aqui tem outro jogo. A gente tá em 10 pontos. Exatamente. E já vai acabar o tempo. Há, pô, cê, cara. Porra, pô, cê, cara. Eu vou ficar jogando nessa cace. Pá, pô, cê, cara. VOU impedir a tudo, vou impedir a tudo pôr chá, ó. Isso é ganha. Vê, sacanagem, gol. Dereito ter que énergo pro tabuário, que é claro. Ah, caralho. Vai, quebrei o meu gol, né? M-m-m-me quer... Bá, deixa eu ver se top eu convidarei o André. Já. Eu tô tentando entrar no jogo do Stefano. Tá vendo o que lá? Tô a ver se eu apareça aí no autocarro. Vem um barça no caralho! Vem um barça no caralho! Ah, eu trabalho só porque quero salmão! Não, um gajo tem que ser mais organizado. Eu... eu vou organizar as coisas agora. ...oh espera, e você? Se calhar tem que ser ele, pra fazer o... Já que se perder o Navel sai, pode entrar em Covid Mas pra fazer Cucumba, é... Seaweed, arroz e Cucumba, e já tá? É, é no lugar do salmão Tem sim, mas então a fazer não tava lá? Ah, será que um gajo tem que lavar o Cucumba primeiro? Não é preciso lavar, caralho Tem que ser... Cucumba, você vai seguir? Vai, brazo, que eu já te mandei Tá lá A lógica Ah, mas eu não posso ser mesmo, sacanado Nelson Você vai pedir, opa Desta vez já cirou uma velha Vai, vamos a tal Hehehe O Tony tá dizendo no comments Vem Vem Isso, um gajo tem que... Tá só regrar mais com as ordens Tá sabendo? Por exemplo, Nelson Você pode aplicar os peixes e o... A gente tem que se organizar O Cucumber Olha pras horas Tá só entendendo aí Se é tudo o mesmo peixe Mas agora se é peixe com o Cucumber Equilibra sempre Vai, vamos Vai, vamos Até aí vou... Mas o Cucumber tava onde? Que eu nem cheguei a encontrar Ok Ok Eu posso jogar meia dúzia de Cucumber Exato Joga... Joga uns quantos pra este lado? Pois o resto tá tudo no meu lado Joga uns 3 arroz Ok E vou pôr os pratos E vou pôr o seaweed E vou pôr os pratos pra rua Ok? Põe os pratos no meio, se tá Sim E eu vou tratar dos... Pá E vou jogar 3 arroz pra aquele lado Embora não seja preciso pra já Que é só camarão Mas eu já vou pegar Olha e é camarão sem seaweed Sem nada É em 5 É em 5 Põe aqui os pratos São todos aqui Já tá caralho Já tá Dois camarões já estão aí prontos Pronto Chega O que é que é preciso mais? Um... O meu vem, ok? Ok Tá ali com o Cucumber no chão Ok Tá lá Tá aqui o Cucumber em cima da mesa Tá lá, tá lá Não, não tenho medo Ok Mas o que é preciso mais? Um camarão? Prontos Pra tá sair Um camarão Camarão, camarão Um camarão Já tá aí caralho Onde tá o camarão caralho? Calma 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 que o prato já vai Não jogue a rosto pra novas caralho Quem é seguir a voluntária Tá aqui o prato Tá aqui o prato O que é o seaweed? Onde é que é o seaweed? O que é o seaweed? Esta merda verde É só camarão em seco O camarão é seco Tá bem Tá bem É mais um camarão Pronto Onde é que é o seaweed? Já tem dois camarões Eu preciso de um camarão aqui Com conta de um camarão E fui aqui Ande caralho Está aqui, anda, segue Tem outro cucambar ali Ok Já tá dois pontos seguidos Já Pronto Tá aqui Mais um cucambar Falta aqui Eu preciso de dois cucambars Eu preciso de um camarão que vocês levem, por favor Já tá Ok Eu já faço estas duas Vamos Agora a gente já faz Ok Falta um arroz, não é? Ou não? Falta um Cucambars Cucambars Rápido caralho Dá-me que eu tenho que esse caralho Se eu não me engano Eu posso fazer três Eu preciso de um camarão Ok É preciso de um camarão Caralho Quem é que me faz Já tá lá, caralho Já tá pronto Está no balcão 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 É preciso de um camarão Pratos caralho Aguenta Já vou lavar Já vou lavar Já vou lavar Vai fazendo o resto Salhe aí, seu sagrado Tu não sabes lavar pratos Caralho E tira-me essas merdas aí De uma e capir por os pratos A gente põe aqui um prato que tá chamando Se eu ir Que caralho Consença Mal Mais um prato Tá lá Mais um prato Que capir Olha tem um no meio Tem um no meio Tem um no meio Tem seis, velho Parecia que não tava bem com os ídios Vamos caralho Que tem que empratar também Caralho Tu és lento É preciso É preciso Que o Camba Já tá lá caralho E não mandei nem o caralho Arroz Que o Camba Que o Camba Vai precisar de um prato Nem que se ache sujo Olha que o Camba Caralho Que o Camba Que o Camba Caralho Agora é 10 Agora é 10 Eu já chamo a Camaralho Fue a 10 Fue a 10 Ai f... Ai f... Olha, e por acaso podia ter gasto 20 libras no jogo, mas já era de segunda mão. Por isso comprei o novo, o Produze. Mas era, era o que ele mandou. Olha, eu acho que a Sá... Olha, desbloqueamos o nível secreto, que é ali para baixo. Querem ir para o nível... Olha, o Tony, o Tony, o Tony diz que vai jantar. Tony, janta aqui com a gente, caralho, a gente está fazendo sushi. Ah, me diz o que tu queres, diz o que queres que a gente já manda. Exatamente. Ih, ok, nesse temos que usar o Bola. Estás a ver essas duas faixas. O Bola para quê? Para correr. O quê? Está quente. Ok. Ah, o andar não consegues. Ok. E nada de ninguém cueve e cair com o pato na mão. Pô, está a dizer press bola. Sim, para você. Sim. Ok. Este é sempre sushi. Ok. Vai. Vai. Como é que você faz este sushi, caralho? É a mesma cena do nosso. Joga uma roxa. Ok. Eu vou começar a conseguir na cena, ok? Ok. O arroz, quem é que deu arroz? Quem é que deu arroz? Está aí arroz, caralho. É para... O que é arroz? Arroz e Qcamba, não é? Já tá? A primeira ordem é Qcamba, mas já pode mandar esse só mal, porque a segunda é só mal. Foda, só tem um tablet para pegar. Quantos? Prontos. Tem aqui um Kung Kung. Ok. Ok. Prontos. Ok. Salmão Qcamba. Salmão Qcamba. Então, Salmão está aí em cima da mesa. Confesa, caralho. Deixa eu passar. Caralho. Jogue o meu pai também sem em prato. Jogue o meu pai também sem em prato. Arroz. Está pronto ou não? Arroz. Alguém que vai buscar arroz que eu fico a lavar pratos. Já tenho um arroz aqui, mas eu preciso de mais uns três quatro. Joga uma arroz. Joga. Um quadrado, caralho. Dá-me que eu vou cozinhar este. Um quadrado, Nelson. Isto a gente tem que trabalhar em secções. Isto assim não funciona. Eu já estou por arroz nos pratos. Ok. Já tem peixes. Já tem três peixes. Pinha aqui peixe. Pinha aqui. Já estão aí pequeados. É só eu levantando e pulando. Ok. O câmbio tem peixe. Ih, caralho. Eu preciso lavar pratos. E já vou lavar. Não worry. Eu preciso que eu caba, caralho. Ok. Então está aqui na minha. Vamos. Eu preciso que eu caba, caralho. Então está aqui na minha. Deixe-me que eu caba, caralho. Vai, preciso. Vai, preciso. Tem tratos também, senão tá puro. Já leve, já leve. Quem tá levantado? Temos três belsos da coisa pronto. Ok, piem os tratos, Nelson. Já tá aí. Já tá ali. Mandaste uma ordem errada, sua sacana. E não? Ou então falharmos uma, talvez, porque eu persigo agora uma... Passou o tempo. Não, porque ninguém tá ficando... Olha, tem tantos peixes aqui e ninguém tá por nas ordens. Tem que o cucumber é, caralho. Tá tudo aqui e ninguém tá fazendo cumprimento das ordens. Deixa o possível ir nesse braço. Olha, mas as ordens... O chefe tá mamado, caralho. Pode ser qualquer uma. O chefe é novo, o chefe não sabe. Caralho... Vê... Vê... Tem dois pés pra sair. Já tem dois pequenininhos. Agora que tá. Já tá pronto, então tá tudo feito. Pratos, pratos, pratos. Agora tem. Pratos pra lá na área. Bem, eu acho que a gente fez. Não, quer dizer. Se arrasta. Se arrasta. Se arrasta. Tô... Se arrasta. Se arrasta. Se arrasta. Se arrasta. Staab. Je t'emota. com as ordens. Vai, querem ir. Basta tentar ir aqui. Eu pensava que era pra fazer. Tinha que ser ordem trato, mas se fosse uma qualquer... A gente possa sair, mas vai. Agora eu sei. Quem é que tá conduzindo a carrinha, caralho? Sou eu. Eu tava tentando ver pra este nível que a gente bloqueou. Não, esse foi o que a gente fez agora. Não, o que a gente fez agora. O que a gente fez agora foi este aqui. Ah, tá bem. Pode vir. Eu já digo pra onde. Vai lá pra baixo. Pra cima. Isso. Continua aí. Vamos abrir. Abri a rampa. Também vai aí. Beleza. Vai pro outro lado. Abri a outra rampa. E vamos embora. Tanto. Estes são 900 pontos. Puta que peraí. Esse é... Esses níveis secretos são coragem. Vai, vai, vai. Eu quero ver quantos cada lado é que é. Ou seja, isto agora é steaming. Pazoleiro. É tipo cozinhar a papu. Ou seja, fa carne, um gasteiro com panada. Chopped meat or veg, mixed with the flour and then steamed together. É tipo dimsons. Mas o peixe não precisa. O peixe não precisa de... de alface. Ah, mas é assim. Olha aqui. Ok. É dimsons. Não acho. Tá, tem 2 peixes. Joga 2 peixes. Peixe lá embaixo. Olha o peixe ali embaixo. O Nelson faz um bifo. Não é peixe. Isso é carne. Nossa, o caralho. Nelson, não pode fazer. Eu não vi no peixe ali. E aí, caralho. Isso é carne primeiro. Caralho, joga... Estou com peixe, caralho. Eu vou te pedir pra comprar um gasteiro. Estou com peixe aqui, caralho. Estou com peixe aqui, caralho. Estou com peixe aqui. Estou com peixe aqui. Estou com peixe aqui. Joga mesmo pra outros gasteiros. Outro, hein, caralho. E pica um aí. Ainda não tem nada, caralho. Ok. Então põe isso no steaming. Qual é o steaming? Tá aqui, o peixe cortado. Põe nos steaming, por favor. Já tô fome, já tá aí, já tá... E o que é outra cena? Pra pura lei? É a farinha Onde é que tá a fé? A farinha... A farinha vocês tem que fazer ali fazer... Não, tu tá aí... Aposta do outro lado, caralho! Onde? Ao pé do peixe Do lado do peixe O que tu tá a fazer com isso, tá? Ai, agora que eu vou apagar o lobo, caralho! Ai, que foda! Pega no extintor, se o sacama! Olha que coitinho, tá o caralho! Como é que eu apagar o lobo, caralho? Isto não tem, isto não tem O extintor, o extintor tá a apagar o lobo Olha que coitinho, o extintor tá a apagar o lobo Olha que coitinho, a apagar o lobo Estás a ver o X a brilhar? É Vou usar esse quadrado, caralho Pronto, já tá! Olha, graças a esse quem entrou, fui Pois é, ok Ok, fodei esse caralho Bom, senhores Já vou dormir Vai embora O amor, o jantar, o jantar nisso que tá pronto E aquele peixe que tá ali, não vai te mandar Não vai te mandar isso pro balcão? O que tá se assegurado, já tá pronto Não, tá que nada Até mais Até mais Eu vou no cozinhar agora ainda Esse peixe que tá embaixo, o Steffman tá pronto Fecha! Não, caralho O que tá no prazo Pronto Fizemos uma hora Põe outra peixe Põe outro peixe Olha, mamãe, mas aí estamos menos 47 E a panela no fogão No fogão? Exato Agora, pega essa panela que tá toda cagada E leva ela Até no lixo Ela tá toda ferida, certo? Meu peixe tá aí queimado aí dentro, seu caralho Não importa, caralho, tá bom Ah, vai já sério Vá, mas fecha daqui Vá, mas fecha daqui Ou então é os dois mamãe, caralho Não, isto já lá fui É só isto, é só pra ver se... Não, isto é pra fazer, caralho Aqui Tá que ter carne pra nada Põe uma panela, Steffman Mas o Steffman tá fazendo peixe aqui, mano? Porque tu tens que mandar Tu tens que mandar Tu tens que mandar De facto devia tirar a duas gás daquele lado Cuidado Porque este lado aqui é mais simples Aquele lado ele tem que cozer Mandar pés, farinha, lavar pratos Não, vamos fazer a carne e a farinha feita aqui na batedeira Sim Quando fazes os dimpsons e reita no outro lado Agora vamos fazer isto de novo Já clica em bola Não, não, não Best score, menos 29 Normal É o best score Pô, é sempre duas deste lado Ok, vai Steffman, manda um peixe E uma farinha também Ok A farinha e a carne A gente pôr na batedeira Nossa Você vai buscar a carne para os astros Fica doido na panela Tá bom, tá bom o peixe, Steffman Pronto Ataquei Um, um, um pronto Tá pronto Esse peixe tá pronto Já pode mandar esse peixe Ok, dá-me a carne Dá-me a carne Dá-me a carne Vem aqui, vem aqui A seguir pega-se Isto que tá aqui Isto aqui Isto aqui Esta batedeira Isto aqui Põe na outra E já tá pronto Quando estiver pronto Já pode mandar Pronto Este também é só fazer igual Dá-me a travessa Que precisa agora para pôr ali Não é assim? Exato Agora, Steffman Tens que me buscar aquilo Olha, olha panelas Olha panelas Panelas Tira do lume A outra é da mãe A outra é da panela E pode mandar os dois aço Na volta Pegas aqueles pratos sujos E põe aqui no balcão Que eu amo Manda o erro Ok, então falta um mufinho E uma farinha E uma farinha Ok Isto aqui E o peixe está mais Primeira cara Joga-me Quando puder Joga-me uma farinha Manda o peixe Manda o peixe primeiro E o prato sujo Os pratos sujos Quantos que eles querem? Joga uns quantos Certo Não temos nada Olha tem 2 peixes prontos também Olha tem 2 peixes prontos também já CR Não, carnes está bom Já tem aqui uma sair São 2 a hora Mas temos 2 eu sei Não, uma já tá Eu preciso de meus dimsons Marvão dimsons Marvão dimsons Ok Ah ok Essa carga Exato Ok Tem um peixe E mais um peixe Que são 3 não é? Stefan tem 2 andar Tá certo Tá tudo andando Olha que ela já tá pronta E traz-me pratos na volta Ok Tem mais um bif andar Olha a panela Ela vai pegar lomo Caralho Ah 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 Sim Ah 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 É que se fosse só um gajo do outro lado Se calhar um gajo da favas Sim, porque do outro lado também tem as cenas pra picar. Pois é. Mas é que do outro lado também tem as cenas pra lavar. Vai, não é sério. Tem os seus prós e contras. Vai, agora podemos ir pro vídeo normal. Agora estamos a cozinhar no ar. Cozinha hardcore. Isso é a cama? Com gás na panceta? Ok, isso é a parte, tá? Então, tens que cozinhar pasta, adicionar tomate, meat, mushroom, o fish and prawns. Puta! Mas atenção, eu penso que o tomate tem de ser fervido na frigideira. Onde é que eu tô? Ok. Tanto, pasta. Pasta na panela. Ah, Stefan. Tens que os... Ok. Tomate a cortar. Vai. Eu tô cozinhando pasta. Fica a dor em uma frisadeira. Ok. E já tenho 2 tomates na frigideira. Olha lá. Parece que o seu. Olha aí a pasta. Caralho. Aqui, aqui a pasta. Pasta no prato. A pasta não vai na frigideira. A gente não gosta de saltear a pasta. Onde é que tá a pasta? Tem que cozinhar. Vai. Tá indo lá para cima. Não, eu tô cozinhando. Joga aí esse quadrado. Pronto. Já tem 2 tomates aqui prontos. Pô, eu não faço. Já tá pronto. Já tá pronto. Não dá isso. Ah, 160 mesmo aqui. Tempates. Já. Ok. Olha aqui uma panela. Vou agarrar lome, Stefan. Vai da frente. Larga os tomates, caralho. Já tá. Vou lavar agora pratos. O que nem é trabalhar não. Eu vou empratar. A pasta tá pronta nossa. Também os tomates já tão prontos, caralho. Então vai, caralho. Já tá aí. Já tá aí. Tão prontos, frigideira volta. Dá, dá a mata do lenha. Aqui um tomate. Tem aqui um tomate já. Tá lá. Dozeu, manda-me aí e passa. Tem mais um tomate aí. Oh, shit. Não tem a prata, caralho. Onde é que um tomate? Aqui tá aí. Oh, caralho. É quadrado. Pra não jogar é quadrado. Quadrado joga. Outro joga. Olha a panela, Stefan. Tá, tem que controlar. Tá, tem que controlar. Tá, tem que controlar. Um tomate. Pronto. Pronto. Mais um tomate aí. Pronto. Mais um tomate aí. Tem uma pata aí. Andar, Stefan. Vou no final. Pronto. 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 olha a minha panela caralho a jogação de matéria já tá aqui a olha lá em cima o eu vou passar cru aqui no balcão e aí e aí já tá já não 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 É o mesmo? Não! É o mesmo. Parece. É o mesmo fato. Mas atenção que pode ter caído agora. Ah, mas isto é o mesmo nível? Olha. Alguém deve te puxar o restart. Então, carrega a pausa e deve dar pra... Olha, já tinha passado no lomo, caralho. Eu vei, isso... Vai ficar bom. Ficou mais de 1 hora ainda. É isto o mapa aqui. Vê, isso vai começar a fazer ficar bom. Mas não se preocupe. Não se preocupe. Quer dizer que isto vai apugar a loma? Vai. Ok, tanto isto é saladinhas, não é? É salada, salada. Ah, está bom, está bom. Ok. Alpate no meu prato. Alpate no meu prato. Alpate no meu prato. Bá, vocês que vêm me jogando das merdas e vou pegando. Ok, alface. Alface aqui. Isto é só alface. Não, aqui na plato. Ok. Um já está, já pode ser ele. Está lá. Alface, pepino. Mato. O capitão está pegando a lomba aqui. Vai. Alguém que me joga um pepino. Eu que falta. Mas está, irmão. Foi isso no balcão. Após, dá-me esse caralho. Após, larga o pepino. Percadinho. Vai lá, vai lá. Vai lá que está alface. Aqui. Aqui. Pronto. Está lá. Alface. Ok. Está aí o tomate. Sim. Ok. Mande-me um alface que é só um alface próximo. Aqui. Pronto. Já está. Siga. Alface, tomate e pepino. Pronto. Um pepino. Aguenta esse caralho. Aqui. O que falta? O que falta? O que falta? O que falta? Falta o pepino. Falta o pepino. Falta o pepino. Caralho. Pega. Leva esse caralho. Vai. Ah. Alface e tomate. Joga, Stefan. É. Joga. Não leva o pepino. Não leva o pepino. Não leva o pepino. Caralho. Dá-me um alface para o pepino. Pega. 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 Pronto. Não leva o pepino. Pega. Pega. É o ultimo. Mas dá para mandar porque é o ultimo. Tenho. Tenho. É só a cliente que está lá. Ele está. Vem, nós pararemos com ele. O negócio de trabalhar sempre. Fica. Não, que alguém tem que ir escutar o extinturna. Não. Não. Fica. Não há extinturna. Ok. É. Pode. Ok. 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 Aqui já está um prato para um passeio. Falca, um pepino. Um só com alface. Um só com alface. Põe aí caralho. É isso. Vai. Um prato é só com esta alface. Está lá. Jogue aí os tomates e mais uma alface. Ah não. Um tomate e um alface. Um, outro lado é só com a alface. Oh, não. Não, um outro lado. Um. 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 Eu tenho um arroz pronto. Mais uma saladinha, caralho. Ok, já tenho aqui um pepino. Falta um tomate. Ok, já tenho dois arroz prontos contra vocês. Onde é que está o pepino, caralho? Ah, está passando. Ah, está passando. Já está ali. Está lá. Ok. Põe o arroz, Stephanie. Já está pronto a line. Já está, já está, caralho. Sai da frente. Está pronto, vai, caralho. Tuveu eu vou para ver. Certo! Eu vou te dar um... Temos que ir falar com o rei agora Olha, o que é passador? Vamos para a paladona . Pronto, já está. Sou-dem muitas conversas. Isso é dali! Chope! Agora vamos! Vamos fazer uma aretica. Acho que sim fazer. Ah, isto não gosto de jogar de um lado para o outro. Ou seja, isto é apontar bem o quadrado. E atenção, a lógica é tentar não jogar as cenas para a água. Porque se jogar para a água comigo é preparada. Puto, portanto, só ingredientes raros podem ser colocados, ok? Ok. Anelas e fristeiras não é. Não, não vai ter força. Olha a pessoa vinha da água. Esta é a vez do chefe, isso é sacana. Mas é só cortar isto. Joga-lhe frango. Aguenta a galinha, caralho. Então tem duas batatas prontas. É só ordem de ar. Joga uma batata que picas. E aliás, é mais um frango. Olha aqui, é frango. Manta aí, caralho. Isso é pau. Tá-lhe frango por caixa, roubo por caixa! O frango por caixa, roubo por caixa. Fogo por caixa! Tá lá. Tá lá. Pega o frango, caralho. Pega o frango, caralho. Manda pra... Ok, quantos frangos é que precisas aí em cima? Nossa, caralho, desgastado. Não, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Tranquilo. Pronto. Aqui estão frangos. Pode sair. Siga. Manda em frangos. Aguenta. Pronto. Tens três frangos é esse, sacana. Mas tu quer que faça essa peita? Agora, faça essa peita. Certo. Tens um chão que... Certo. É um chão, tá aí. Tens um chão, tá aí. Vou lá. Pega. Um chão, um chão. Está fora, ok. Oh, shit. Já pode mudar. Vai, vai, vai. Fico. Fico. A sorte foi as gorditas, senão não chegava lá. Agora, o que está acontecendo? Ele vai se botar para quem é que está em paz. A Cidade do Cão A Cidade do Cão 3 e vai mexendo 1 em cada section é acho que é melhor vá, não leva a comida e não leva a comida para a rua leva a pasta, afasta afasta, afasta costa mais eu tenho aqui duas pastas a andar já ok já tem duas pastas aí prontas basta camarão já está a primeira joga pronta só esperar aquela coisa volta para lá aqui é melhor puxa não tem muito mais já saiu já saiu pronto pronto tem duas pastas aí posso puxar aqui já tem um prato já pronto pronto este é o bife ok, bife e pasta já taquei bife já tinha já tinha mas não é igual bife e pasta ok ok ah não tem prontos é é os pratos normalmente isto era isto era onde é que achaste isto próprio cara outra carne aqui está aqui aqui então tem aqui uma massa massa peixe peixe tem aqui a massa quem está fazendo peixe tem aqui um peixe e uma carne só esclare em colocar não quero se for daquela ordem já na sua época caralho quem é que mandou móvel errada a caralho ninguém para passar o tempo as cenas estão prontas mas não 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 eles aparecem aqui os pratos não não são sim é não não é Vai, eu vou virar mais uma coisa que já tem aqui Também Ok, daqui que eu tô aqui, eu sou velha Aças? Eu vou pôr marcar em cima até a tua... Eu não sei se você se adorou Oh, caralho! Uh! Tudo, é pôr marcar? Sim, mas eu vejo assim que não consegue andar agora Ok, tem aqui o camarão e o peixe Tanto, esta ordem pode ser ele Vai, menos... Já seis do marquedo Por favor, e a Maxi já me avisou que é pra sair O que é que é que eu toquei? Já falta isso aqui que eu toquei O que é que eu toquei? A Maxi já me avisou que é o que eu toquei Agora, você vai vir a minha cabeça Eu vou vir a minha cabeça Eu vou vir a minha cabeça Mas eu vou vir a minha cabeça Eu vou vir a minha cabeça O que é que eu toquei? Não, pode ir pra outra semana Ah, ok, caralho Eu vou vir a minha cabeça Eu vou vir a minha cabeça Eu vou vir a minha cabeça Força 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 E Para o Se tiver E é fudeu, não é brincadeira. Porque se tiver pé aqui embaixo de um gajo, é só mandar tipo carne e massa, tá desafiado. Mandei pra passar, caralho? Não, mas fica pra... talvez pra sala. Vamos lá, vamos lá. Sim, senhor. Fiu... Voilá. Até mais. Força.